Olá, esse é mais um AFES e vamos falar hoje sobre a diferença do rural e o urbano. Muitos são os contrastes entre rural e urbano. Exemplos, paisagens, concentração de pessoas, atividades econômicas. Mais uma diferença fundamental é o acesso a direito. Serviços públicos como saneamento, saúde, transporte e educação são piores na zona rural e em Paracatu não é diferente. Eu sou a Vitória. Eu sou a Ana Clara. Eu sou a Juliana. Eu sou a Camila. Somos todas moradoras da zona rural e estudantes do 9º ano, da Escola Municipal Maria Trindade Rodríguez. Aqui na nossa região não tem o ensino médio. Isso mostra a falta de serviço na zona rural. Por isso, o ano que vem teremos que enfrentar quase duas horas de viagem para chegar até o centro da cidade e continuar estudando. Vamos às ruas entrevistar os alunos da zona urbana para comparar a realidade deles com a nossa e saber os desafios que vamos enfrentar ano que vem. Confere aí. O que você tem, algum tipo de ônibus que você pega para vir para cá? No começo do ano, não. Eu tinha que vir a pé. Mas agora sim, eu pego o escolar que está passando perto da minha casa e tal. Acho que a prefeitura disponibilizou e tal. Acho sim. E o seu transporte? Você mora aqui perto ou você pega ônibus? Bom, eu já moro um pouquinho afastado da escola, mas quando não dá para mim vir de carro, eu venho com os amigos. Você vem para a escola de ônibus ou de a pé mesmo? Não, eu venho de ônibus. Quais são as condições do seu ônibus? É para dizer a verdade mesmo? Ele vem... eu pego um ônibus que é rural e ele vem bastante sujo. Às vezes tem gente que nem senta, igual eu mesmo. Para me sentar, eu tenho que limpar o banco, porque não dá. As situações do ônibus é precária. Não tem como sentar. Pois é, essa é a realidade nossa. Acordar 4 horas da manhã, enfrentar 1 hora e 20 minutos de viagem e, além disso, chegar na escola toda suja de poeira. Diferente da galera da cidade. Quer ver só? Dêner, você tem algum amigo que mora na zona rural? Eu tenho. Eu tenho um amigo da minha sala, ele já mora na zona rural. E para ele vir para a escola, ele pega um ônibus bem de manhã cedo, na faixa das 4h30, 5h da manhã. A gente que acorda às 6h da manhã já acorda meio cansado. O difícil deve ser para eles vir para a escola, estudar e ainda ter fôlego para aguentar o dia todo. Stephanie, você tem algum amigo ou amiga que mora na zona rural? Tenho bastante. Não é nenhum e nem dois não, é vários. E é bem complicado para eles, no caso de fazer trabalhos, né? Como vir na biblioteca. É muito difícil para eles, porque tem vezes que os horários com os ônibus não batem. Aí fica meio complicado para eles por conta disso. Hoje os desafios vão muito além do transporte. Muitas vezes a gente não se adapta e ainda discrimina a gente. Você acha que tem preconceito na escola? Às vezes tem, às vezes não, porque eles fazem muitas piadinhas, sabe? Tipo, discriminando as pessoas só porque vem no ônibus ou mora na zona rural e, assim, fala que a pessoa é da roça, que é isso, que é aquilo. Aí eu acho isso podre. Eu também acho isso podre. São muitas dificuldades que a gente enfrenta na educação. É por isso que estamos nos organizando, para mostrar esses problemas e chamar a atenção dos governantes para que olhem mais para o lado da zona rural. Obrigado. 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 Onde eu estudei numa escola uma vez, todos os mestres tinham uns projetos. E esses projetos, além de valer ponto para o mestre, eles incentivavam o aluno. Porque tem muita gente que tem talento para isso, talento para aquilo. Isso é uma forma de descobrir talentos. Outras coisas também é em questão de matérias. Eu acho que o aluno, na idade que a gente está, ele quer novidade. E esse negócio de ficar tudo igual, toda vez, isso e aquilo, isso deixa o aluno desinteressado na matéria, entendeu? Para você vir para a escola, você tem que achar a aula atraente, né? Então, eu mudaria o ensino da minha escola, fazia com que as aulas se tornassem mais divertidas e você, na hora que você acordasse de manhã, você falasse, nossa, velho, que legal, eu vou ir para a escola agora. E não você achar que chato, tenho que ir para a escola. Então, eu faria com que as aulas se tornassem mais divertidas ou fazer com que as aulas se tornassem mais interessantes. Aulas se tornassem mais uma espacio. Obrigado.